Salve rapaziada, aqui é o Fake. No vídeo de hoje eu tô aqui jogando no setup da minha namorada, setup da Barbie. E aí galera, eu tô com o setup inteiro dela aqui, o teclado. Eu só puxei o meu microfone pra cá porque aí vocês conseguem escutar o teclado melhor. E o mouse também, porque esse mouse aqui faz bastante barulho, diferente do meu. E mano, o barulho é muito bom, véi. Eu deixei meu microfone aí bem aberto pra pegar mesmo o teclado e o mouse. Espero que vocês curtam, deixa o like aí. Lembrando que eu acabei de instalar o Lunar Client, tá bem desconfigurado, eu não tô nem com a minha mira. Tipo, eu não tô com nada aqui das minhas configurações. Inclusive eu tô até usando o Fove Changer, mas eu não lembro em qual configuração que é a minha. Então, eu não vou usar nesse vídeo e isso vai ser bem estranho pra mim, porque eu já tô quase me acostumando a usar esse mod. Mas enfim, sem mais enrolações, bora lá, tudo desconfigurado mesmo. Bora tentar ganhar pelo menos uma. Fala tu, villager. Tá, bora fazer aqui nossas comprinhas básicas da Shopee. Mouse da minha namorada também é bem menor, o dela é um G203. E é a versão Lightspeed, aquela versão bem levinha, parece o Model O, véi. Saudades do meu Model O que eu quebrei. Mas mano, ele é bem suavinho de jogar. Ai meu Deus, ai meu Deus, calma. Calma, calma, calma. Meu Deus, o cara comba mesmo sem estar no próprio PC, velho. Que isso? Deve ser profissional esse menino Soul Fake, esse tal de Soul Fake aí. Eu acho que ele é profissional, o Pro Player, sabe? Tá ligado, rapaziada? Tá ligado, esse Pro Player? Ih, o cara já correu. Nossa senhora, ele é muito bom. Nossa, esse Soul Fake é muito bom, velho. Tá, chega de gracinha, já pegamos aqui o primeiro cara, bora voltar pra nossa ilha, que apesar de eu ter ganhado, eu preciso me fortificar. O bom é que eu peguei bastante diamante, geralmente eu não costumo armar diamante nem nada do tipo, eu só saio rushando. Mas os mapas aqui do Mush são meio grandes, então não tem muito o que eu posso fazer, tá ligado? Eu sou meio que obrigado a ficar forte aqui de item. Mais uma bolinha de fogo. Mano, eu tô bem de item, hein? Eu já pego aqui uma Sharpness também. Nossa, cê é louco. Mano, eu tô muito forte, velho. É normal isso? Tá, vou tentar ir pra lá de TNT, eu coloquei aqui o mod de cooldown. Aê, moleque, funcionou. Tá tudo funcionando. Eu só tô estranhando sensibilidade e a questão do FOV mesmo, de resto tá bem tranquilo até de jogar. Vem, cara, pode vir. Explore o cara ali, já vem pra esse. Não! Quase que eu caio. Eu tô falando, velho, parece que eu tô com a cara enfiada no monitor, mano. Tá muito próximo a minha visão, velho. Ah, eu perdi todos os meus itens, velho. Tô muito triste. Leite desnatado desconectou. Boa, mano, jogou muito. Tá, a ilha do vermelho é aquela ali. Então, já bora chegar aqui. Ih, ele tá sem cama. Espera, o quê? Tá, eu não sei o que aconteceu, mas eu tô aqui na ilha do vermelho. Aparentemente ele já morreu. Achei que ele... Achei que esse cara tava vivo, mano. Vamos aqui então pro azul. Aparentemente ele tem cama. Tem, tem cama, tem cama. Vamos chegar aqui, põe esse. Não! Ai, mano, eu acho que vou ter que aumentar aqui o FOV, velho. Vou colocar, sei lá, um 85. Beleza, já joguei o cara no Void. Nice demais. O bom mesmo era eu tentar pegar o cara do cinza. Nossa, ele tá full dima, velho. Vou tentar quebrar a cama dele, já vai ser uma boa. Nice. Eu não preciso pegar essas tretas. Eu não preciso tretar com esses caras, tá ligado? Então, eu já vou meter o pé daqui. Se eu matar agora o azul, mano, eu fico de boa. E eu ainda tenho a minha cama, tá ligado? Vou fazer essa braba. Vamos ver se eu consigo me lançar pra lá, né? Beleza, beleza. Matei, nice. Vou ter que colocar aqui. Uh, deu tempo de comer maçã. Joguei muito bem. Calma. Comi mais uminha. E vem pro pelego. Ele tá com espada de madeira, velho. Não tem como, não. Agora é só pôr tudo aqui. Só colocar tudo no ender... Ah, mano, eu ia me jogar bem agora, velho. Sorte que eu não pulei. Acho difícil o cara me ruxar assim e me matar fácil, tá ligado? Beleza, comprei duas poções aqui, que eu tinha um pouco de esmeralda, né? Comprei uma de speed e uma de super pulo, que eu acho que é as mais importantes. Beleza, já vi o cara nas partículas. Tadinho, não deu certo, amigo. Tentou se esconder, né, cara? Tentou ficar invisível, mas não deu. Bora pra próxima, rapaziada, de primeira saiuinha. Beleza, rapaziada. Puxamos aqui de Sky Wars, porque eu tô meio enjoado já de Bad Wars. E é isso aí. Espero que vocês curtam e não fiquem chateados comigo, né? Eu tô ligado que vocês preferem Bad Wars aí. Não, eu joguei uma poção já, velho. Joguei sem querer uma poção. Nossa, agora sim o Dynamic Fove vai ficar estranho, hein? Agora sim o Fove Changer vai ficar bizarro. Nossa, velho. Parece que eu tô... Parece que agora eu tô com uma visão muito longe. Antes era muito perto. Beleza, peguei aqui do cara. Joga aqui já essa regen. Manda aqui essa bota. Nice. O bagulho aqui do Mushy é usar as bolinhas. Nossa, velho. Esse teclado aqui é bem menor que o meu, velho. Pode parecer que não faz tanta diferença o teclado ser menor, mas... Na hora que você tá com ele na mão é meio estranho, velho. Nossa, o cara se jogou sozinho, velho. Nem pra me dar a kill. Nossa, o cara tá com uma espada de fogo. Joguei uma regen aqui. Tem uma enderpeel ainda, qualquer coisa. Mas acho que não vai precisar. Só tá eu e ele. GG. É nóis. Ali já vai ter um cara. Nossa, agora o Fove tá muito alto. Nossa, mano. Vai ser impossível, velho. Caraca, o meu mouse... What? Meu mouse simplesmente parou do nada, velho. Tá, tá suave. Ainda tô bem. Beleza, eu tô com uma varinha aqui que tem que knockback, velho. Eu não gosto muito de quando os caras usam contra mim. Mas pra usar nos outros é bom, né? Beleza, quase perdi pra esse cara, mano. Por vacilo mesmo. Por vacilo, porque o cara não tava nem forte, mano. Só precisava de maçã, na real, velho. Eu tenho tudo menos maçã. Tem mais um cara. Se pá que ele tá bem forte, que ele tá quase full Dima, né? Vou usar aqui minha Mark Flash pra tirar um dano dele. Ele tá com partícula de regeneração, velho. Ou ele tem maçã, ou ele tinha poção, né? Beleza, vamos que vamos. GG, mano. O cara ficou ali tentando encantar, tadinho. Beleza. De novo esse mapa, velho. O cara aqui já correu, viu? Que eu tô com speed. Tive que jogar speed aqui, porque senão não ia dar. Eu tava com menos vida, velho. O ruim é que agora eu tô sem vida nenhuma, né? Beleza, deixa os caras ali dar uma afaitada. Chego mais pra roubar aqui o memo. Mas não tá dando certo. Sai fora. Caiu sozinho, nice. Jogou muito. Montou pra mim aqui, o boa. Isso que importa. Então eu só quero chegar pra... Cleanar aqui dos caras. Beleza, foi. E beleza. Agora eu tenho uma speed e uma regen. Só tem mais um cara. Jogo os dois aqui. E vamos que vamos pro pelego final. Foi de base. Então, rapaziada. Então foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Eu sei que não ficou um vídeo muito grande. Mas é porque eu tô, tá ligado? Estranhando muito aqui ainda. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aí mais da hora jogando aqui no PC dela. Talvez com handcam aí. Talvez com facecam, se vocês quiserem. E é isso. Deixa o seu like. Valeu. Até o próximo vídeo. E falou. E aí